E aí, como foi na escola? Então. Pra você se adaptar àquela coisa toda? Eu não sabia nada, não entendia absolutamente nada, não sabia pedir pra ir no banheiro, nada, nada de nada, não entendia nada, ficava sentada lá pensando em várias coisas e não conseguia entender. Você chorou? Ah, bom que você tava costumando mudar, o mudar pra você não era o problema. Não, não era o problema. O problema era agora a comunicação também, né? Eu cheguei a chorar sim, mas quando, assim, no desespero eu não consegui falar, não consegui entender as pessoas. Mas, no dia a dia, era tudo muito novo pra mim, parecia que eu tava dentro de um filme de sessão da tarde, aquele ônibus amarelo, né? É muito legal, não é legal? Muito legal. Tinha os armários da escola, as meninas patricinhas passando no corredor, então eu achava tudo o máximo. Então, pra mim não era tão... Você foi pro middle school? Não, 15 anos high school já. É, fui pra high school, sim. Junior, né? Que entra. Foi junior, eu acho. Acho que foi junior. Foi... Com 15 anos. Não, acho que foi sophomore. É, porque começa com 14, depois 15, sophomore, é isso aí. Sofomore. Aí, eu entrei e era assim, e eu não sei o que aconteceu, foi literalmente do dia pra noite, deu um estalo na minha cabeça e eu comecei a entender. Eu não consigo te dizer... Depois de quanto tempo? Três meses. Três meses e começou a pegar. Mas eu acho que a tua cabecinha foi no modo sobrevivência. É, talvez. Eu entendi, eu não sabia falar. Tem o que aprender. É. E eu comecei a entender. Eu lembro que eu dei o estalo assim de, caramba, eu tô entendendo inglês? Porque eu tinha muito costume de colocar música pra ouvir. Teve um dia que eu entendi a música desde o início até o final. E eu falei, cara, eu acho que eu tô entendendo inglês. Foi nesse dia. Você sabe uma coisa bem legal você falando sobre isso? O dia que me deu um... Foi quando eu sonhei falando inglês. Falei, caracas! Eu sonhei falando. Sim. Foi a melhor sensação do mundo. Fora do sonho eu não falava. Mas eu sonhei falando. Eu falei, acho que eu falo inglês. Acho que foi daí que veio... O subconsciente. Né, que você falou, hum, eu falo inglês. Porque se eu falei sonhando, eu falo inglês. Sim. E pra você foi na música? Pra mim foi com a música. Aí eu comecei a entender, comecei a entender todos os professores. Não falava nada. Não sabia me comunicar. Falava, assim, poucas coisas. Sabia já pedir no banheiro? Sim, não. Mas não entendi. Não falava muita coisa. E eu comecei a imitar. Eu falei, tá. Então, quando ela pergunta pra ir no banheiro, ela fala assim, assim, assim. Então, eu vou falar igual. Aí eu ia lá e falava igual. Muito inteligente essa menina. E eu ia repetindo as frases. Eu não tinha ideia do que eu tava falando, quais eram as palavras. E você fez perfeito. Porque a maioria de nós erramos entender, traduzir. Ai, não faz sentido. Não é pra fazer sentido. É pra falar daquele jeito. E acabou. Faz igual a Tône fez. Memoriza. É o que significa? Significa pegar um copo d'água. Pronto. Não interessa. Ai, mas se eu traduzir não faz sentido. Não é pra traduzir. É pra interpretar. Olha a diferença. Traduzir, letra por letra. Interpretar é o significado. Essa frase significa isso. Pronto. Acabou. Esquece. Memoriza. Faz. Ótimo. Você foi perfeito. Até porque se você for ver sentido em inglês pra português, nada vai ter. Mas nem do inglês pra inglês também. Nem pra eles tem sentido, não é? Nem pra eles. E eu comecei a fazer isso. Falei, vou imitar. E eu sei que quando fala isso, eu consigo isso. E comecei a fazer assim. E a guardar essas frases. Então, eu lembro também a primeira vez que alguém me perguntou as horas. E eu nem pensei. Já falei na hora em inglês. 20. Ela já nasceu. Ó, mineiro. Nasce falando inglês. Porque nasce falando why. E a Tayane, ó, Twanny, nasceu já com o número 20. Já nasceu falando inglês também. Viu? Tá vendo? Eu falo desde pequenininho. Como é que é teu nome? Twanny. E aí, eu lembro que eu respondi, assim, muito rápido. Eu falei, cara, que loucura, né? Falo inglês. E aí, demorou uns 4, 5 meses, assim, eu já não tinha mais dificuldade. E já falava espanhol, claro, porque não tem como você morar na Flórida e não aprender o espanhol também. Aprendi o espanhol primeiro com o inglês. Eu também, eu também. Aprendi o espanhol primeiro que o inglês. E eu lembro que eu falava tão bem espanhol que as pessoas achavam que eu era cubana. Meus amigos até aqui dos Estados Unidos me chamavam de Juanita, na época, porque parecia... Juanita! Assim, porque parecia que eu falava espanhol como uma hispana mesmo. E aí, aprendi o inglês e o espanhol super rápido.